Como colocar foto de fundo no smartwatch EVO W46? Como colocar foto do fundo da galeria do celular no W46? Essa é uma das dúvidas muito comuns de quem compra esse smartwatch W46, que é um smartwatch fantástico, muito legal, e que dá pra colocar foto de fundo, só que no aplicativo, às vezes parece ser um pouco confuso. Então, se você ficou na dúvida, esse vídeo é feito pra você. Eu vou te explicar passo a passo como colocar a foto do seu celular no fundo de tela do smartwatch EVO W46. Se esse vídeo já te ajuda, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho pra receber notificações de mais vídeos como esse. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mário Romero. Então, vamos lá pro vídeo. O nome do aplicativo é o Fit Cloud Pro, que é o que tá na tela aí. Você vai baixar ele, ele é totalmente gratuito, você vai clicar em instalar. Aplicativo instalado, você vai clicar em abrir. Você pode usar essa opção aqui, usar sem uma conta, que daí você não precisa registrar, é mais rápido. Clica ali. Aqui, se você quiser passar, não vai se a gente consegue sem fazer cadastro. Não dá, a gente vai clicar em qualquer coisa aqui, só pra cadastrar. Passa o seguinte. Aqui é o objetivo que você quer colocar de diários, de passos atingidos, quilometragem, calorias. Você pode mudar isso depois, tá? Aqui ele tá pedindo autorização pra você ligar o Bluetooth. Sempre é importante ativar aqui, nessa oportunidade que ele tá te pedindo aqui. Permitir. Clica em pesquisar. Agora ele vai pesquisar os dispositivos relógios que tem próximo. Sempre você aceita todas as permissões que ele te pedir. Já achou aqui o relógio, tá? Ali embaixo, aquela numeração de série, é a numeração de série do seu produto. Se você tiver apenas um relógio na sua casa, ele só vai aparecer um. Se você tiver mais de um, é só você entrar nas configurações do seu smartwatch. Lá vai ter configurações de Bluetooth e você vai saber qual que é o modelo seu. Porque lá vai ter a numeração correta. É só você clicar e descobrir qual que é. Esse relógio meu aqui, no caso, que eu estou em mãos para fazer o teste pra vocês, é esse E1F3. Então eu vou clicar nele. Pareado com sucesso. Agora já tá tranquilo, já tá totalmente atualizado. Nesse minuto que apareceu aquela mensagem, o seu relógio já vai atualizar a data e o horário do seu celular. Vai ser um espelho do seu celular. Aqui você permite totalmente, tudo que ele pedir aqui, você vai permitir, tá? Se falhar alguma dessas, ele não vai receber notificação e vai dar problema. Aqui tem uma versão de firmware pra você atualizar. Eu, no momento, não vou fazer isso agora, mas é sempre bom você manter o firmware atualizado. O relógio pareado agora, pra você mudar as configurações de tela, né? De fundo de tela, você vai clicar em configuração de display. Ele vai carregar todas as telas aqui que você pode colocar. Vem algumas padrões, você pode dar uma olhada aqui. Tem várias e várias opções. Mas pra você colocar de fundo do seu celular, você vai clicar nessa verdinha aqui, na primeira esquerda em cima, 9,30 aqui. Aqui você vai, você pode também, se você quiser se manter essa aqui, vocês podem escolher onde vai ficar o horário. Você tem a posição, é muito legal esse aplicativo aqui. Se você quiser, então, colocar a foto do seu celular, você vai clicar em mais. Vai permitir isso aqui. Esse outro box aqui também. Ele vai abrir a sua galeria. E aí você vai colocar a foto que você quer. Eu vou carregar uma foto aqui. Ó, carreguei uma foto. Essa imagem, ela é muito larga, né? Mas eu vou colocar só pra vocês darem uma olhadinha como fica. Pronto. É assim que ela vai ficar no seu relógio. Você pode até mudar aqui o estilo, ó. Se você quiser colocar em amarelo aqui, um letreiro em verde. Uma posição da hora assim, ó. E eu vou colocar como definir como display do relógio. Vou clicar aqui. Ele vai começar a baixar essa imagem pro relógio. Vai demorar um pouquinho pra sincronizar e fazer o download. E o seu relógio vai estar totalmente dessa forma, esse visor aqui. Nesse momento, o seu relógio vai aparecer updating. Vai aparecer uma mensagem assim. Sinal que ele tá carregando. Isso demora um pouquinho. Pode ficar tranquilo. Que logo ele vai estar corretamente com essa imagem aí de fundo. Prontinho, pessoal. Já tá com o relógio corretamente aqui na minha mão com esse fundo. Já até conferi aqui. Esse é o procedimento passo a passo. Do modo mais simples que tem pra colocar um fundo de tela no seu relógio. E se você gostou desse vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos. Se inscreva. É muito importante a inscrição pro canal e deixe seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.